Força Se eles são, é chuva, sonho, é banjá Matam bichão, tomam pães de mar Cor fechando, ninguém vai me pegar Lá no ar, lá no bem, lá no bem Amando a chama quente, eu sou mais suja Tocando bem alto no meu rock Esperando caramba, doando que Nossa, esse ano vai ser, no amor se invazer Bem, 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 bem Se invazer Do bem, do bem, do bem Se invazer Do bem, do bem Se invazer Do bem, do bem, do bem O que te paga além dos homens que me guardam Além de Deus no mar, meu irmão Na mitologia, nega prazer Corpo, é O despacho da esquina do futuro Conferendo os garipados todo dia E a tua chegada pedi a agradecer A vitória de um homem é Jesus O gerente forte que só é Só ele pode viver Sou trabalhador E todo dia Vou encarar a sua fé Ô Deus E na minha batalha Espero tá bem longe Quando o carpete passar Eu sou guerreiro Trabalhador Todo dia Vou encarar com fé Ô Deus E na minha batalha Espero tá bem longe Quando o carpete passar Espero tá bem longe Quando tudo isso passa Força 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 Se baseia no pé, no pé, no pé O que te guardarei, os homens que me guardarei De Deus no ar no ar, na mitologia nem é prazer Go, go Aos esforços da esquina do futuro Com a verão, os garipados todo dia Eu vou chegar e pedir a agradecer A vitória de um homem é ver se esconde Do jato pode que sair, só ele pode ver Eu sou um guerreiro Trabalhador Todo dia Nost Ah, Nost Não, é para o pé O pé? É, eu acho, eu acho que está para o pé Por isso, o pé? O pé O pé O pé O pé O pé A vida é de perto, mas a vida não te dá Devagar com o meu skate, que eu cheguei lá Eu não sei como se escreve, mas sei como se faz Minha pedra é de escudo, já tanto lá me traz Você que se sobe no fundo, globalizando Como está, foi legal, menos o remontado Quem me conhece, de verdade, continua Do meu lado eu tenho outros amigos Que não foram comprados, mas o Brasil é o primeiro Mas o seu cabeça forte, menos o que eu tenho Me conhece, de verdade, continua Novo aqui, não te adoro novamente, aposado Quem é tipo daquilo, todo mundo é doido Sangue bom, é sangue bom, direto e reto o seu Se estiver do meu lado, pode ver que é boa gente Novo aqui, não te adoro novamente, aposado Quem é tipo daquilo, todo mundo é doido Sangue bom, é sangue bom, direto e reto o seu Se estiver do meu lado, pode ter que boa Comeram que eu estou vendo a minha Se você sei o que faço Hoje eu estou no final, mas eu venho de lado Mas sei que quando eu trabalho Eu não vou jogar no lixo Eu posso ter que o fone que esse aqui é o novo inimigo Começar é com mais o melhor em você Se você não quer sua vida, a vida está com você O que eu quero é 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 o que eu quero Se é que pode, se é que pode, é que é o que eu quero Se estiver do meu lado, pode ter que boa Comeram que eu estou vendo a minha 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 Se é que pode, é que é o que eu quero 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 Mas pra quem? Esse é pro quadro